Cores do mar, festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo do mundo E depois acordar sendo seu colorido Brinquedos de papel machê Cores do mar, festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo do mundo E depois acordar sendo seu colorido Brinquedos de papel machê No teu colo é vontade de nascer Violeta e azul, outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás, cor do mar, seda cor de batom Arco-íris, crepão, nada vai desbotar Brinquedos de papel machê Dormir no teu colo é vontade de nascer Violeta e azul, outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás, cor do mar, seda cor de batom Arco-íris, crepão, nada vai desbotar Brinquedos de papel machê Brinquedos de papel machê Quem sabe canta? Um, dois, três Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vocês agora, segura! Ai, 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 ai Mais um, dois, 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 dois Ai, 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 ai E-e-e-e-don-don-don-don E-e-e-e-don-don-don E-e-e-e-don